Estamos mais uma vez aqui na Cristal Estética, a doutora Solange Gonçalves sempre com milagres que eu brinco aqui com vocês para deixar a gente de bem com a vida, né doutora Solange? É tão bom estar aqui, é tão bom a gente poder dar dicas especiais para levar para as pessoas de casa, autoestima e bem estar. Sim, exatamente. Tem a questão da estética, da beleza, que é o que mais a gente trabalha, mas o que a gente vai trabalhar hoje é o bem estar mesmo da pessoa, né? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer botox, só que a gente não vai fazer botox para ruguinha, para pé de galinha. Até que ele nem precisa. Ele nem precisa, não tem nada disso. Nós vamos fazer botox para sudorese. A gente faz muito o botox para sudorese em axila, porque a maioria dos pacientes tem uma sudorese muito grande em axila, então nos procura para fazer o botox para axila. Funciona maravilhosamente bem. E hoje nós estamos com esse paciente que procurou para sudorese na fronte, na testa, porque segundo ele incomoda bastante, sua escorre para o rosto, atrapalha o dia a dia de trabalho, de relacionamento com as pessoas. E a sudorese é muito desagradável assim, né? Você ficou nervoso, pronto, sua para tudo quanto é lado. Todo mundo sabe que você está nervoso, né? Você não consegue esconder. E a toxina botulínica, ela tem essa propriedade, ela vai inibir o estímulo da glândula sudorípera. A glândula é estimulada por um estímulo nervoso e produz um monte de suor. Então você vai inibir esse estímulo. Então a sudorese diminui em 80%. Ótimo. E é bem legal, tem uma durabilidade aí em torno de 6 a 8 meses, depois tem que repetir. Mas te dá uma tranquilidade de vida nesse período. A gente já passou um cremezinho anestésico. Essa agulhinha é uma agulhinha fina, bem tranquila. Normalmente ela é muito bem tolerada. E eu vou fazer essa região onde ele se queixa da sudorese. Eu vou começar a fazer um... Porque assim, eu não quero tratar esse músculo dele aqui. Se eu tratar esse músculo, essa sobrancelha dele vai cair. Não é esse o nosso objetivo. Eu só posso trabalhar daqui pra cima. Então eu trabalhando dessa linha pra cima, eu tenho a segurança de não cair a sobrancelha. Não alterar o movimento do músculo frontal. A gente tem um músculo que é o frontal que faz a elevação da sobrancelha. Eu vou fazer esses pontos. São pontinhos que eu vou espalhar a minha toxina nessa região. Vai colocando um pouquinho. Exatamente. Exatamente. Exatamente isso que eu vou fazer. Amigo, você vai levar algumas agulhadinhas. Algumas agulhadinhas. Mas agulhadinha do bem, tá? É. Agulhadinha do bem. Pode você colocar o nervosinho dele das agulhadinhas. O estresse dele das agulhadinhas. Ele já dá esse suorzinho. Ah, mas é uma agulhadinha do bem. Aham. Só em pensar que uma forma suar, pode até abrir a cabeça. Com pequenos e todo... Uma coisa que me incomoda muito, né, Lu? Sim. É uma região também que tem uns nervinhos, né, se eu não explicar. Ou não. Uma boa pergunta, né? Se tem nervinho ou não. É. A testa. Isso. Toda a nossa pele tem, né, Lu? Tem umas que tem... Às vezes... Toda a pele tem. Mas às vezes a agulha pega perto de uma terminaçãozinha nervosa. Nossa. Nossa, como ele suor. Aqui, ó. É. Impressionante. E isso aqui é assim mesmo. Essa aplicação, ela é bem aleatória assim, sabe? Aham. Que aí eu fiz uma quantidade boa de toxina. Eu fiz 15 unidades de toxina. Toxina é muito limpa, que é o Botox, né? Para poder distribuir nessa região toda. Então, a toxina foi aplicada, eu dilui, de distribuir essas 15 unidades nessa região. Isso não vai funcionar imediatamente. Ele vai começar a sentir esse alívio da sudorese daqui a mais ou menos 5 a 7 dias. E ela normalmente se mantém em torno de 6 a 8 meses. Sim. Quando a gente faz a toxina botulínica, o Botox, para a ruga, ele dura no máximo 6 meses. De 4 a 6. Para a sudorese, ele costuma durar mais. O efeito da toxina dura em torno de 6 a 8 meses. Aí daqui a 6 meses, mais ou menos, 8 meses, a gente repete essa aplicação nessa mesma região. Você viu que ele talvez continue até transpirando na parte inferior. Porque aqui eu não fiz toxina. Eu fiz aqui. Porque aqui, senão eu vou atrabalhar o músculo e ele vai ter uma queda de supercílio. Seu manucilha vai cair. Aí isso a gente não fez. Tem que ficar bonito. Tem que ficar sem sudorese na arbolinha. Isso é importante para a gente lembrar que o Botox, ele não é usado apenas como estética. Para as rugas e tudo mais. Mas quem sofre desse tipo de sudorese, tanto na axila, em qualquer parte do corpo. O peixe é o mão, o pé, as mãos. Tem que esquecer demais as mãos. Tem. Funciona muito bem. Uma indicação. E outra situação também, Lu. Eu até fiz essa semana uma toxina, o Botox, numa paciente com enxaqueca. Sim, sim. Melhora muito a enxaqueca com a toxina. E foi até indicada pelo médico que tratava ela, que trata ela da enxaqueca. Que os medicamentos já não estavam sendo suficientes. Aí ela faz agora já regularmente o Botox para melhorar a enxaqueca. Até mesmo quando você faz em mim, eu sinto... Melhora. É, melhora total nas dores de cabeça. Você é fantástico. Que bom, né? Verdade. Não inventaram nada agora, além dele, com relação a tudo isso. Não, não. Além dele, não. Tá saindo um produto novo, que é uma toxina botulínica também, com uma durabilidade um pouquinho maior. Daqui a pouquinho tá chegando aqui. Aí a gente pode dar mais. Daqui a pouquinho tá chegando no Brasil. Obrigada, Solange. Mais uma vez, faz aquele convite, né? De sempre. Então, isso tudo tá aqui, né? Como a gente sempre fala, a parte estética, a parte médica, a parte de cosmetria atrelada a medicina, a saúde. A gente coloca a saúde sempre em primeiro lugar. Sim. Mas a beleza é fundamental. Isso tudo tá aqui, na Cristal Estética, nessa casa bonita, no final da Rua Montelívar, no centro de Nova Friburgo. Isso mesmo. Venha para a Cristal Estética.